E aí? Vamos lá, Caio? Vamos! Caio, eu sou o namorado da Lisa Da Lisa? É? É? Tô com um problema, sabe? Eu quero me casar Como meu sogro falou pra você ontem Eu até arrumei um trabalho O garotinho, nosso amigo de 15 anos Nosso querido amigo Rodrigo Rodrigo Tá na família Quem que essa pessoa é? Esse é aquele rapaz 15 anos Esse é o rapaz? Rapaz Que pregou sobre Jesus não faz negócios É a única chave interpretativa Convite do futuro sogro Domingo passado E foi também um rapaz Que foi diante da igreja e disse Não Quando Adão e Eva pecam Adão assume responsabilidade Se Adão é sujeito ao homem Não transfere pra serpente Nem pra ninguém Começou já a enquadrar todo mundo Numa atitude de evangelho E ganhou o meu carinho paterno E aí? Ele disse Olha só Mas você é muito novo Mas Adão era mais novo que eu ainda Adão tinha acabado de nascer Eu já estou aqui há 15 anos E num mundo cheio de bagaça Já vi coisas pra caramba Na boiada já fui rei Boiadeiro já fui Como é que é? Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Eu nasci há 15 anos atrás E o Adão meu Deus Tinha nascido um dia Comparado com Adão Não sei Quanto tempo depois de ter sido feito Adão pisou na bola Ninguém sabe Ninguém não tem a idade Não se foi um dia Um ano Dez anos Ou um bilhão de anos depois Não, ninguém sabe Quando foi Ninguém sabe Não Te importa isso? Não, nem um pouco Tá te importando? Jamais importou Nem importará Jamais importará Eu só sei que o meu amigo aqui Tem 15 anos de idade E disse que procurou um emprego É homem né cara? É homem Eu amo Eu amo esse cara É, procurou um emprego Meu amigo Rodrigo é fantástico Dá vontade de ir lá e entrevistar ele De onde eles moram? E ele quer assumir o nome Ele fala Oi Caio Meu nome é Rodrigo É Rodrigo Ele é aqui do interior de Goiás Eu tô com um problema Eu quero casar Como meu sogro falou pra você ontem Até arrumei um trabalho Porque eu devo ter um trabalho pra casar Maravilha né? Então eu vou pra escola de manhã E trabalho depois do almoço Que beleza Rodrigo Estou feliz E aqui com o pouco que estou ganhando Dá sim pra manter Que beleza Rodrigo E meu sogro disse que ajuda no que precisa Claro que vai ajudar Mas Caio Qual é o sogro que não tem o orgulho e a honradez de ajudar um genro que tem essa atitude Nossa eu quero um genro assim De querer ser homem Meu Deus Bem-aventurado seja o sogro Amém Que tenha um genro e bem-aventurado você rapaz Se a medida em que envelhecer não ficar meninão Tá bom? Porque as vezes o cara tá homem, homem, homem com 15 anos Aí quando chega com 30 Diz assim Ah comecei a assumir responsabilidade cedo demais Aí começa com a idiota Soltou com 30 anos e dá uma idiotada básica até os 60 Não faça isso com a sua vida Porque o seu amigo quer morrer cheio de orgulho de você Tá bom? É isso mesmo Ah deixa eu ser teu vovô que eu tenho uma neta da tua idade É Helena, tem a idade da minha neta E aí? Mas Caio eu não posso casar porque meu pai não assina E eu preciso da assinatura dele Eu não dou a mínima pra certidão de casamento Pois quando o Paulo ensinou sobre o casamento nem existia cartório né? É não, não existia cartório não Caio como proceder com meu pai que está duro demais? Me ajuda aí Pode, vai lá com o paizinho, digo olha pai Eu já estou casado com ela Nós já temos um filho O senhor já é avô de uma criança Essa decisão está feita dentro de mim Então eu quero a sua benção Porque eu não terei como não casar com ela Já que pra mim é uma questão de consciência e de amor Que o senhor acompanhou e eu não preciso explicar além disso Então por favor me dê esse consentimento Se ele não der o consentimento, como ele mesmo disse Eles podem oficializar isso Com a benção do sogro dele, da sogra dele, da mãe dele De quem queira, até do pai dele Que não queira permitir o cartório Mas ache que uma oração é menos importante do que um documento de cartório Está tudo invertido Porque na realidade Como eu disse ontem ao sogro dele Quem é que santifica o sábado? É o sábado que santifica o homem ou o homem que santifica o sábado? Quem é que santifica esse casamento? É a criança que santifica essa união ou é essa união que já carrega uma criança no ventre Que santifica essa documentação? Meu Deus, é só pensar com as categorias do evangelho que não tem discussão Mas como seu pai ainda está agarrado aos pensamentos da religião E não aos pensamentos da simplicidade do evangelho Dê pelo diálogo essa oportunidade a ele De entender isso Se ele não quiser, unam-se Unam-se Eles moram aqui do lado Se quiserem, peguem aí uma minivan Venham aqui, vocês, seu sogro, sua sogra A Lisa Quem quiser vir, podem vir aqui Fazer o casamento E eu oro com vocês aqui Ninguém transmite na VNVTV, não, é íntimo A gente ora aqui com vocês Pronto Cadê o papel? Papel pra quê? Papel pra quê? Olha Tudo que Jesus disse Só começou a ser registrado 30 anos depois Entendeu? Papel pra quê? Jesus chega nesse mundo Faz amor com o universo Só 30 anos depois o cartório registra Em Marcos E já tinha gerado Filhos e filhos e filhos e netos Nenhum bastardo Nenhum bastardo em Cristo Agora o cartório só foi fazer o primeiro registro E sem genealogia em Marcos 30 anos depois Os primeiros 30 anos ele jogou A conversa ao vento Que era o lugar onde ele mais gosta de jogar A conversa no vento Onde o espírito leva Então com base em Jesus Meu filho Você que pensa já com as categorias cada vez mais do evangelho Pense você mesmo Ele que chegou aqui Que emprenhou o coração dos homens Que teve filhos e filhos e filhos Só teve o primeiro cartório Registrando o casamento de Deus com os homens 30 anos depois o cartório do irmão Marcos Antes disso Todo mundo tinha nascido de novo E ninguém tinha registrado nada em papel Pelo amor de Deus O espírito é o mesmo Entenam o significado do que significa E eu meu filho Estou aqui para você Todo dia Sempre que você precise De verdade A gente sente maior alegria em você Seja perseverante e humilde Nunca com arrogância Sempre honrando o seu pai E você sabe que existe O limite da sua consciência Na relação com ele Você não é um bebê Você não pode sair violentando a sua consciência Mas você tem que manter A reverência A dignidade de um filho reverente Para com o pai Se ele diz Olha não é isso Eu não gostaria que você casasse Mas você tem a convicção Que você tem Do lado de lá Você enxerga as coisas Que você enxerga Aí é a hora Em que um homem Não pode negar o que fez Não pode negar o que fez Porque se ele dissesse Eu não quero que você case Fizesse a história Do tempo e espaço Voltarem atrás E a Lisa se desengravidar De tudo Tudo bem Mas a assertiva dele Não muda os fatos E os fatos São tão reais Que o seu coração Não pode negá-los O seu coração Os abraça Com espontaneidade Então continue a viver Com a consciência De um jovem homem E que Deus te abençoe Estou aqui Meu filho E aí Ele volta aqui Ele está querendo Estar com algumas dúvidas Fala Caio Tem que ter sabedoria É Tem que ter Porque eu sou de menor E tentar resolver pacificamente Isso Muita parte Para não ter problemas Na justiça Nenhum Com carinho Conversando com seu paizinho Com muito amor Ele vai entender Seu pai é um homem bom Seu pai é do bem Ele só está Acostumado a coisas Que estão dentro dele Há muitos anos Então não é fácil Fazer essas mudanças Em dois meses Nem todo mundo está apto Para tanta mudança Então seja paciente Seja reverente Seja carinhoso Faça a sua parte Vai dar tudo certo Seja sábio Meu filho Tá bom? Um beijo A gente está aqui Que o senhor te guarde Vão em paz E aí Brolin Caio Me poupa Onde é que um fedelho De 15 anos Vai ter responsabilidade De um pai de família Tem que esperar Pelo menos A maior idade É E Maria também Ficou grávida Com 13 Com 13 Eu acho que tem fedelhos De 40 anos Que não podem casar Eu vivo dizendo Todo dia aqui Tá cheio de esposo De fedelhos É Cheio de esposo Eu só vejo História de fedelhos De 39 De 40 De 52 De 58 Aí quando aparece Um sujeito homem Que tem 15 anos Diferentemente dos fedelhos De 40 Que fogem de casa Passa o dia No videogame Aí vem alguém Diz Caio O que me poupa? Se não é contigo Minha filha Que ele vai casar Antes fosse Ia gostar muito Não é Caio? Com certeza Ia gostar muito E fica na tua Não é contigo Tem muita mulher aqui Doida para o marido dela Casar com ela Isso é pra caramba Isso é Muita gente entrometida Não sabe onde está doendo O que está acontecendo Lá No interior de Goiás O drama da família A história aqui Quantas histórias Aí chega aqui hoje Pela primeira vez Aí houve uma história Dessa De que tem 15 anos Ouviu ontem Não sabe os contextos Ah Caio Me poupa Pô Vem aqui na minha casa E diz isso na minha cara Me poupa Eu só queria que vocês Têm essa coragem De chegar ali no Facebook E dizer Oh Caio Me poupa E quando me encontrasse Assim carne e osso Vocês também Meninas lindas Me dissessem Caio Me poupa Ao invés de dizerem Oh Caio Como vai Tudo bem Com aquela reverência De otários Que me faz Não ter nenhum respeito Por vocês Porque aqui na internet Vocês são umas leoas E uns leões E no chat também Quando vocês me encontram Vocês não sabem Aonde reclinar a cabeça Exceto no meu peito Eu agradeço muito Mas vamos nos poupar Eu estou ficando cansado Estou ficando Quase 60 anos de idade Estou pregando o evangelho Desde os 18 É só isso que eu faço Sabe Não me distraio com nada É só o evangelho Desde os 18 Você anda Você se depila Você tira os pelos Você passa cera Arranca as pernas Você faz Você bota Você bota Você bota enxerto Eu não faço nada Eu só prego o evangelho Então um pouco de respeito Por favor Tá minha filha E meus filhos também E vocês que não sabem Nem de onde eu vim Chegaram ontem Aí chega Como hoje de manhã Eu vi lá uma garota Dizendo Caio Você está dando Uma de sabichão Tem que ser mais humilde Só porque eu estava dizendo Para aquela pessoa Que carro de família de pastor É um inferno Meu Deus Se eu não souber essas coisas Não cobrem de mim Saber o que vocês querem Que eu saiba Sobre física quântica E outras coisas que eu gosto Mas de carro de família de pastor Eu entendo Infelizmente meu filho Eu sou um sabichão Dessa porcaria toda Porque eu já estou nessa Eu já sou neto Dessa história E você nasceu ontem No Facebook Então a respeito Por favor Porque fica patético Eu fico vendo os outros Lá respondendo Para uma menina bonita Que não precisava Estar passando aquela vergonha Porque vocês não sabem Nem com quem vocês estão falando Nem do que vocês estão falando Nem das histórias Cai de paraquedas E fala uma tolice dessa Podia ter passado por aqui Sem falar essa bobagem Eu digo isso com todo carinho E o tempo está acabando